Ó, aqui, dona Laura. Aqui pra resolver esse problema de infiltração é mole, viu? Vai ter que quebrar tudo, depois eu passo um cimentinho por cima, passo outra massa aqui, lixo, e tá pronto, tá resolvido. Você sabe o que você tá fazendo, né, Washington? Menosplaining. Oi? É, você acha que pode me explicar o que eu faço na minha própria casa? Não, não, não é isso não. Pô, amor de Deus. Ah, agora, uninterrupting. Oi? Don't oi me. Oi? De novo? A prática do oi é ficar falando oi toda vez que uma mulher se empodera. Ó, eu não tô entendendo nada do que a senhora tá falando, de verdade. Gaslighting, né, Washington? Gaslighting. Perdão, eu... Ah, overpardon me, pra cima de mim. Caramba, rapaz. Don't caramba me. Você não conhece a prática do carambing? Cara, nunca ouviu falar de carambing. Onde é que você tava esses últimos dez anos, Washington? São Gonçalo, porra. Você tá criado lá em São Gonçalo. Eu sabia, você tá todo trabalhado no São Gonçalo, hein. Que? São Gonçaleng. Quando um macho faz omisso dizendo que vive em São Gonçalo. Não, mas olha só. É que eu... Não, mas é, King. Tá difícil pra mim, viu, dona Laura? Imagino. Deve tá muito difícil pra você, né? Homem hétero, cis, tadinho dele. Let's talk about feminicide, Washington. Eu chamei vocês aqui porque eu queria falar sobre uma questão muito importante. Man privilege. O homem, ele tem tantos privileges que ele nem percebe que ele tá cometendo uma oppression. What oppression means? O que uma oppression significa? Eu questiono vocês. Eu vou lá. Eu queria bem vendendo esses jovens.